Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai estudar crase. E aí eu já dividi aqui a parte 1, porque nós teremos a segunda parte. É uma aula um pouco demorada, então a gente já divide logo em duas partes para poder facilitar o seu estudo. Agora, eu quero alertar. Crase é tranquilo, mas se você não prestar atenção, você pode derrapar. E eu não quero o aluno meu dando mole em questão de crase no concurso. Afinal de contas, o aluno bem preparado sempre vai acertar. E você, nosso aluno, sempre vai acertar. Então, vamos lá. Vamos começar com a brincadeira. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, é perguntar a vocês o nome desse camaradinha que está aqui em cima do ar. Muitos alunos, às vezes, responde crase. E cuidado, porque isso é questão de prova. O nome desse camarada aqui não é crase. O nome desse camarada aqui é acento grave indicativo do fenômeno da crase. O que é o fenômeno da crase? É a fusão entre duas vogais idênticas. No caso, A mais A. Agora, é o único caso de crase que a gente tem na língua portuguesa? Não. Na verdade, nós temos diversos casos de crase na língua portuguesa e em outras línguas, como o francês, o alemão, o inglês e por aí vai. Agora, vamos observar um caso bem peculiar. A palavra dor que nós conhecemos, ela já foi dolore, ela já foi dolor, ela já foi door, até finalmente chegar a palavra dor. Então, a palavra foi mudando com o tempo. E nesse momento aqui, do door para dor, teve ou não teve uma fusão entre duas vogais idênticas? Mas teve. A gente chama isso de crase. Agora, isso aqui cai na tua prova de concurso público? Não. Isso cai na prova do professor de língua portuguesa, quando ele vai fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, ou até mesmo uma prova específica para professores de língua portuguesa. Aí sim. Porque a banca quer saber se aquele professor de língua portuguesa domina o processo de variação diacrônica, ou seja, a história da língua. Não é só o processo fonológico que está ali, não. Agora, por que isso daqui cai muito? E aquilo dali não cai para a gente? Porque aquilo dali é apenas um processo fonológico. Realmente, fusão entre duas vogais idênticas. Agora, aqui também é um processo fonológico? Sim, afinal de contas, o princípio é a fusão de duas vogais idênticas. Mas também tem o processo morfológico, porque aqui são classes gramaticais diferentes. Eu tenho a preposição e eu tenho a artigo. E o principal, além de fonologia e morfologia, nós também temos o caso da sintaxe. Afinal de contas, é exatamente por esse motivo que a aula de crase vem depois da aula de regência. Porque é um processo de regência. Qual é a regra geral de crase? O termo anterior vai exigir a preposição A e o termo posterior vai admitir o artigo A. Está aí para você a regra geral de crase. Vou te mostrar. Deixa eu apagar aqui. Regra geral de crase. Haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição A e o termo posterior admitir o artigo A. Detalhe. Você pode ler em uma gramática ou em um livro didático termo regente e termo regido. É uma mera questão de nomenclatura. Termo anterior e termo posterior. Porque normalmente a gente erra no dia da prova. Porque a gente só olha para o termo anterior. Então, já que eu estou falando em termo regente, pode ser um caso de regência verbal ou de regência nominal. Tanto é que no teu edital pode ser que não apareça crase. Mas se está escrito regência, o cara pode cobrar crase. É assim que funciona. Então, vamos lá. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Eu boto assim, ó. Eu me refiro... Eu vou olhar para quem está antes do A e para quem está depois do A. Ou seja, termo anterior e termo posterior. Agora, pensa comigo. Quem está antes do A? O verbo referir-se. Então, quem se refere, se refere a alguém. Então, o termo anterior, ele exigiu a preposição A. E o termo posterior? É o substantivo feminino diretora. Então, admite o artigo A. Se tem preposição A, mas artigo A, crase A. Agora, Sidney, e se eu tiver dificuldade com esse processo? Como é que eu vou fazer? Aí você vai fazer um macetinho, que a sua professora te ensinou na época do ensino fundamental. Você vai substituir o termo feminino por um termo masculino. Aquele termo feminino que está depois do A, você vai trocar por um termo masculino. Se ali está diretora, você pode colocar aqui agora, por exemplo, diretor. Então, vai ficar... Eu me refiro... Pontinho, pontinho, diretor. Como é que vai ficar? Eu me refiro ao diretor. Então, na época da escola, a professora falou assim para você. Eu vou saber se tem crase ao substituir o feminino pelo masculino e acarretar a construção ao. Isso não é um macete. Isso é a constatação da regra geral. O que é o ao? O a é a preposição que foi exigida pelo termo anterior, porque quem se refere, se refere a alguma coisa. E o o é um artigo admitido pelo termo posterior. E por que o artigo o? Porque o termo posterior é masculino. Porque se eu trocar por um termo feminino, obviamente, eu vou ter de colocar o artigo feminino A. Então, essa é a pegada. Troquei o feminino pelo masculino. Acarretou na construção ao, tem crase. Pode acontecer outra coisa? Claro que pode. Pode acontecer de ficar apenas o A. E se ficar apenas o A, não tem crase. E aquele elemento será uma preposição. Pode acontecer de ficar apenas o O e não terá crase. E aquele elemento que você está analisando será apenas um artigo. Agora, Sidney, e o chamado as craseado? Galera, o que é o as craseado? É a fusão da preposição A mais o artigo as. Então, a única diferença entre o chamado acraseado e o as craseado é o termo feminino que vem depois. No acraseado, o termo feminino estará no singular. No as craseado, o termo feminino estará no plural. Então, eu vou ter que trocar por uma palavra masculina também. Mas uma palavra masculina no plural. E se acarretar a construção aos... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, se você quer fazer o nosso curso completasso para Metrobus 2016, então, convido você a conhecer nosso trabalho, conhecer o nosso site, laconcurso.com.br, que lá nós temos um curso super competitivo e atualizado para você. Um curso que não é somente videoaulas, tem um projeto pedagógico super diferenciado do Personal Coach, você vai estudar em regime de meta. Está certo, meus amigos? Esse curso nosso, super competitivo, custa apenas R$ 150,00, e você pode dividir ainda 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Está certo, meus amigos? Então, espero você aí no Laconcurso. Ah, já ia esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai lá, acesse nosso site, laconcurso.com.br, e você clica lá em materiais, e você tem condições, documentos, aliás, perdão, e clica lá em documentos, e você pode baixar gratuitamente esse material de apoio. Forte abraço e espero você aqui no LAC. Tchau, tchau.